Resultado em seja 2021. Calma, vou falar da perspectiva do seu resultado, você que fez a prova, abençoado. Foi lá, não ficou dormindo naquele domingão do dia 29, foi lá, acordou, pegou sua caneta preta, pegou seu documento e foi fazer a prova. Primeiro de novembro hoje, pisamos no mês de novembro, eu vou falar um pouquinho sobre a perspectiva que nós temos aí do resultado. Será que vai sair agora essa semana? Será que vai sair esse mês? Meu Deus do céu! Vamos retomar algumas coisas básicas aqui, para que a gente analise de forma racional quando vai ser a entrega, o resultado dessa prova. Então vamos lembrar aqui, que dia que você fez a prova, só para a gente conseguir prever a data do resultado. Então você fez a prova dia 29 de agosto. Lembra disso aí, abençoado, o dia que você foi lá, fez a provinha bonitinha. Então aqui, agosto. Depois, agosto, o que você tem? Setembro, outubro, novembro e você tem aqui dezembro. Beleza? O mês de agosto, por que eu estou escrevendo isso aqui? A gente sabe mais ou menos quanto tempo o INEP leva com base no histórico anterior das provas anteriores. Agosto, professor, dá para contar? O mês de agosto? Não dá, filho, porque a prova foi dia 29, o mês já tinha acabado. Então, setembro, nós temos um mês, depois da prova, outubro, dois meses, novembro, três meses. Tá? Três meses. E aí, dezembro, quatro meses. E um mês é possível? Não, já foi, obviamente, né? Agora fica fácil falar, mas não ia ser com certeza absoluta. Outubro, dois meses? Muito difícil, já foi também. E agora nós temos aqui, ó, dia 1º de novembro. Três meses. Então, dois meses e meio para completar três é razoável, é possível. Por isso que o meu chute foi que, nesse mês, realmente o INEP abra os resultados, lance os resultados. E lembrando, gente, que tem uma coisa que é importante a gente ponderar também, tá? Esse ano, nós tivemos a menor taxa de pessoas realizando a prova. A menor, foi bem pequenininho. Em anos anteriores, chegou a 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 pessoas fazendo a prova, tá? Esse ano não passou de 400 mil pessoas, tá? 400 mil pessoas. Então, foi menos da metade do que da última edição. Bem menos. Então, também tem um volume pequeno de pessoas que fizeram a prova. Tudo isso é tempo de verdade. Se 5 milhões de pessoas fazem a prova, meu Deus, demora. Demora por quê, professor? Porque tem a redação. A bendita da redação. Porque o resto do gabarito é tudo correção automática. O seu gabarito chega lá, ó, numa máquina, e a máquina lê em questão de segundos. Por isso que você tem que pintar com a caneta preta a bolinha, tá? Porque a máquina lê o seu gabarito em questão de segundos. Agora, o que demora é a redação. Corrigir a redação, gerenciar todas essas notas e assim por diante. Então, a gente pode, sim, esperar com razoabilidade a nota nesse mês de novembro, tá? Professor, vai sair esse ano? Tem que sair, pelo amor de Deus. Se não sair agora, com certeza é dezembro. E se for pra janeiro, aí você chuta o balde, derrama o leite, pelo amor de Deus. Aí nós vamos lá pra Brasília fazer uma manifestação lá na frente do Inep, lá. Vocês estão de sacanagem comigo, pô. Então, é bem provável que saia, quem sabe a gente tenha aí uma surpresa, essa primeira semana, segunda semana, quem sabe desde essa primeira quinzena, os primeiros quinze dias de novembro aí. Fechou? Como que você vai fazer? Saiu o resultado. Você acabou de ver um post aqui, vamos supor, um exemplo. Você viu um post nosso no Insta, arroba termina, você viu o vídeo aqui, saiu o resultado. Aonde você vai? Você vai nessa página aqui, ó, página do participante. Você vai clicar, vai colocar o seu CPF, vai colocar a sua senha que você usou lá pra fazer a inscrição, que você usou pra acessar o seu local de prova, tá? E aí aqui vai estar o seu boletim em Seja. Boletim. É um bônus pra quem chegou até aqui. Quando você abrir o seu boletim em Seja, como é que você vai saber se você passou ou não, tá? Se a sua nota tiver três dígitos, três dígitozinhos, quer dizer que você passou. Não importa qual seja. Três dígitos, cem pontos ou mais, passou. Se a sua nota tiver dois dígitos, 98, 99, 81, dois dígitos, infelizmente, naquela disciplina você não passou. Lembrando que são quatro. Você vai ter aqui, ó, ciências da natureza, você vai ter matemática, você vai ter ciências humanas e você vai ter LC, linguagens, códigos e suas tecnologias. Então você vai ter quatro notas. Vou dar um exemplo aqui, tá? Aqui o cara tirou 115, ó, 115. Aqui ele tirou 107, né? Então nesse caso, ó, vamos lá? Três dígitos, passou. Ciências da natureza, três dígitos, opa, passei. Aqui, MT, um, dois dígitos, infelizmente não passei. Três dígitos, 115, passei. Linguagens, códigos, passei. E a única coisa que vai ter, vai ter a redação. Na redação, você precisa tirar cinco pontos ou mais. Ou mais. Cinco ou mais. Se você tirar cinco, seis, sete ou dez, você passou. Se você tirou 4,5, você não passou. Então esse aqui vai ser a forma de você ler o seu boletim. Ou seja, vamos torcer para que agora, nesse mês de novembro, saia e a gente tenha muito, muito, muito para comemorar. Fechou? Bora lá então. Se inscreva aqui nesse canal abençoado, dedicado a você, que quer terminar os seus estudos. E a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti